Ele ou ela é uma pessoa confiável? Pensa na pessoa, vamos ver se essa pessoa é uma pessoa confiável. Compartilhe o vídeo, se inscreva no canal e deixe o seu like. Então, pessoal, vamos lá. O que a espiritualidade quer te dizer? Se é uma pessoa confiável? Sim, é uma pessoa confiável, tá? É uma pessoa que você pode acreditar, essa pessoa vai te trazer algum tipo de surpresa, vai te proporcionar felicidade, tá? Essa pessoa vai se dedicar a você e vai te ajudar a superar os obstáculos. Vejo vocês conseguindo, sim, o resultado que você quer com essa pessoa, eu vejo felicidade chegando. Só não fala pra ninguém, tá? Você vai ter estabilidade com essa pessoa. Participe da promoção de Eu Respondo 5 Perguntas por um valor simbólico. WhatsApp é o 2198-655-6776. e aí